Concluído no domingo passado, no Balneário de Camboriú, em Santa Catarina, o convescote da Conferência de Ação Política Conservadora, SEPAC, na sigla em inglês, reuniu expoentes da extrema-direita mundial, como o ladrão de joia Jair Bolsonaro e o é-o-louco Raívo Millet, da Argentina, foi palco de discursos terraplanistas, reacionários, e presenciou até agressões a jornalistas da mídia corporativa. A mesma mídia que segue chocando o ovo da serpente fascista no Brasil. No sábado, dia 6, um repórter do jornal Estadão foi hostilizado após fazer uma pergunta à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, também apelidada carinhosamente de Michec ou Mijóis, ele perguntou sobre o indiciamento do maridão pela Polícia Federal. O jornalista Pedro Augusto Figueiredo foi empurrado por milicianos bolsonaristas durante a entrevista. Na sequência, ele foi perseguido por um grupo de jagunços. Um deles chegou a dar outro empurrão no ombro do repórter, que se desequilibrou. Já no domingo, a repórter Isadora Aires, da CNN Brasil, teve que deixar o local do evento para não sofrer agressões. Segundo o relato do site UOL, a jornalista já tinha entrado ao vivo e se preparava para ir ao ar novamente. Quando foi cercada por um grupo, o evento precisou ser interrompido por alguns minutos. Ela saiu escoltada. Alguns participantes bolsonaristas gritaram fora, fora, fora. Diante das cenas de violência, a emissora, que no passado foi alinhada ao bolsonarismo, divulgou nota registrando que a jornalista foi hostilizada por manifestantes durante o exercício da sua atividade profissional e teve de ser retirada do local e levada por um ambiente seguro. A CNN Brasil considera esse tipo de atitude uma ameaça à democracia e à liberdade de expressão e não se intimidará em realizar sua cobertura, apartidária e sem viés ideológico. Fecha aspas. Kátia Prepat, presidenta da Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, a Brage, também criticou a truculência dos participantes dessa CEPAC, dessa conferência internacional neofascista. Aspas. É inadmissível a hostilidade direcionada a jornalistas em eventos públicos. São profissionais que estão ali trabalhando, não porque são favoráveis ou contrários a algum partido, mas para cumprir a missão de levar a informação à sociedade. Quando ocorrem situações como as registradas por dois dias seguidos no balneário Camboriú, autoridades e organizadores devem se posicionar claramente em defesa da atuação de jornalistas e não incentivar ataques, afirma a dirigente da Brage. A Brage parece não saber o que é exatamente o fascismo. Parece não saber que o fascismo não respeita liberdade de expressão, não respeita jornalistas, não respeita imprensa. O fascismo é contra o debate de ideias. Parece que a Brage não percebeu isso. Mas está aí. O evento da CEPAC, essa internacional neofascista, confirma essa tese. E faz isso. E faz isso.